Sequência de toma-toma, hum? TTT que vai puxar! TTT que vai puxar, então puxa, pivete! Daquele gentinho! Se acabe com o mundo! Solteu o penino! Solteu o penino, acabou com o mundo! Branca, pivete! Daquele gentinho! Aê! Aê, foi se acabando tudo! Bota pra atorar! Vai lá, garoto! Faz teu show, faz teu nome! Som batendo certinho! Aê, segura! Aê! Aê, segura! Aê! Aê, segura!